Geladeira para Bia! Ela não respeita ninguém, ela não tá respeitando as regras, ela não respeita o Tadeu. Tadeu fala uma coisa, ela faz outra. Ontem na prova, ela fez com que definitivamente ele perdesse a paciência, né? A prova do líder, porque ele já tinha falado, não citou nomes, ele disse assim, por favor, não falem, porque pode atrapalhar os outros. E era ela, né, que o pessoal tava lá, tentando se concentrar no jogo de memória, no número de palavras, aquela coisa toda. Ela falando, ela falando, ela não ficava de boca fechada. Na segunda vez ele falou, né? Bia, olha, eu já falei, mas eu vou falar de novo, né? Fique em silêncio, você tá atrapalhando aquela coisa toda. E tem uma hora que realmente ele não aguentou mais.